E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você, dono de indústria. Você tem uma indústria? Você está na dúvida sobre como escolher um escritório contábil para a sua indústria? Então acompanha esse vídeo aí. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que qualquer fornecedor de contabilidade, de tecnologia ou de matéria-prima para a sua indústria, ele é fundamental. Ele vai dizer se o seu negócio, vai direcionar se o seu negócio vai para frente ou vai para o buraco. Ele vai dizer se o seu negócio vai alavancar nos próximos cinco anos ou vai quebrar nos próximos cinco anos. Matéria-prima, serviços de tecnologia, serviços de contabilidade é fundamental para a sua indústria. Claro, existem outros fornecedores, mas eu quero focar aqui agora com você na questão da parte contábil. Uma indústria que não tem a sua contabilidade regular, uma indústria que não tem os seus números na mão, aqui disponível para você, no momento que você precisa, uma indústria que não tem um planejamento tributário, uma indústria que não tem o planejamento financeiro na mão, está tendenciando a falência, está tendenciando a quebrar. Então é muito importante na escolha do seu escritório contábil que você procure alguém com experiência no ramo industrial. É muito importante na escolha do seu escritório contábil que você conheça outra empresa de contabilidade que tenha outros clientes na indústria. Afinal de contas, como é que um escritório de contabilidade que não tem nenhuma indústria vai poder te ajudar se ele não tem benchmark de outras empresas, tal qual a sua indústria? Beleza? Então eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que o contador, ele é um alicerce muito forte aí do seu negócio. Ele tem que estar muito junto, muito perto de você, cara. Senão o negócio não vai andar, não vai florir, não vai dar sequência, não vai trazer benefícios aí para você, não vai aumentar a sua lucratividade, não vai analisar os seus números de forma coerente, não vai fazer um planejamento tributário, não vai entender se o melhor é no simples, é no presumido, é no real, não vai entender se é melhor eu terceirizar a minha mão de obra, enfim, enfim, não vai te dar uma consultoria efetiva que você merece. E foi pensando nisso que a São Lucas hoje trabalha com foco muito grande para a área indústria. Nós estamos aqui no ABC, é o berço industrial, é um dos berços industriais aí do país, né? Nós temos muitas indústrias aí, a qual nós já trabalhamos. Então se você tem uma indústria e não está a contento com os resultados que você vem tendo aí hoje, com o feedback que você vem tendo aí hoje de uma consultoria contábil, nos procure. Nós teremos o maior prazer em poder ajudá-lo aí. Mas entenda, se você está na Bahia aí, sei lá, se está vendo esse vídeo aí, está na Bahia, você precisa procurar um escritório contábil, procure alguém que tenha experiência no mercado de indústria. Não adianta você procurar uma contabilidade online que os caras não vão te atender, por exemplo. Não adianta você fazer com o seu cunhado que acabou de se formar em contabilidade que ele não vai conseguir te dar o respaldo necessário, cara. E aí, você corre o risco, sim, de quebrar por conta disso, tá? Então esse é o recado que eu queria dar pra você hoje aí. E me manda um e-mail, me manda um e-mail aqui, vai estar meu e-mail aqui embaixo aqui, pra que a gente possa conversar, tomar um café aí do lado do seu torno, desliga o torno aí pra gente poder conversar, tomar um café e discutir a respeito de contabilidade. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda pra aquele seu amigo que tem uma indústria. Manda pro seu cunhado que acabou de se formar em contabilidade. Fala, cunhadão, não vou poder fechar com você porque o meu negócio tem outro nível. Eu preciso estar no mesmo nível que o escritório contábil. Manda pra todo mundo. Um abraço a todos. O céu é o meu limite. E aí O céu é o nosso além.